Olha, é muito comum e nós às vezes noticiamos o envolvimento de menores em crimes. Muito se fala também em medidas de punição para esses adolescentes. Mas ao se tratar de medidas de ressocialização, alguns aspectos ainda precisam ser melhorados para que estes jovens sejam inseridos no meio social de forma adequada. Tem uma iniciativa que está fazendo com que a população possa entregar os seus jovens a um projeto maravilhoso. Projeto que na verdade custa caro, mas que com dedicação, com doação e com tempo se pode fazer dos jovens grandes artistas. A música desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar, além de facilitar a concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Quem mora no bairro Parque Alvorada conhece bem os benefícios que a música oferece. Especialmente quem mora ou passa nessa rua onde funciona há dois anos a Escola de Música Dona Gal, que surgiu por meio da força de vontade da violinista Vânia Salles. A Escola de Música começou com pouco mais de 40 alunos. Vânia expandiu os trabalhos quando recebeu doações anônimas de instrumentos musicais. Esses violinos foram os primeiros. Depois, outras doações apareceram. A gente iniciou com uma brincadeira com as crianças daqui do bairro. Gostava de fazer brincadeiras, principalmente no período natalino. Eu gostava de pegar as criancinhas, fazia coral, levava para igrejas. E alguém pesquisou a nossa vida de músico e mandou as ferramentas para que a gente começasse a Escola de Música Dona Gal. E ainda hoje a gente não descobriu quem foi esse belíssimo doador. Nos doou, anonimamente, nove violinos. Foi quando tudo começou. Eu abri duas turmas de dez alunos. E de lá para cá eu não consegui mais dizer não para ninguém. E as portas foram abertas para toda a comunidade. O projeto de Vânia ganhou repercussão nacional. E atende hoje, de forma gratuita, mais de mil alunos. Gente que vem de vários bairros de Teresina. E até de outros municípios do Piauí. Maria Paula, de dez anos, é uma dessas alunas. Há um mês, ela está nas aulas de violino. Quando eu soube que tinha aqui aula de violino, aí eu disse, mãe, me matricula, por favor, mãe. Aí você ficou pedindo e deu certo. É, deu certo, sim. Além do violino, aqui também tem aulas de violão, violoncelo, de canto e de outros instrumentos musicais. Joana interpreta uma composição própria, feita após ter entrado na Escola do Nagal. Dando os primeiros passos na música, a jovem sonha alto e agradece o que já aprendeu por aqui. A Escola do Nagal está sendo muito importante para essa educação da minha voz. E eu tenho certeza que vai servir muito para o resto da minha vida. Mas o espaço da escola está pequeno para atender tantos alunos. Nós estamos lutando para que a gente possa conseguir um espaço maior. Com o apoio da comunidade, com o apoio dos governantes, com fé em Deus, acho que nós vamos conseguir. E esse desejo de transformação e de ampliar os serviços oferecidos pela Escola do Nagal pode estar aqui dentro da Escola Professora Helena Aquino, que encontra-se desativada há quase três anos e pode ajudar muito a sua vida e de seus alunos. De que forma, Vânia? Com a melhoria da nossa qualidade de ensino, né? Porque nós temos uma quantidade muito grande de alunos. As nossas salas lá na nossa sede estão pequenas para a quantidade de alunos. E aqui está desativado. Desativado. Então, um espaço precisando de gente e nós precisando de espaço. Eu acredito que pode se encaixar. Circula nas redes sociais esse vídeo gravado por Vânia, que já tem mais de 15 mil visualizações, onde ela pede ao governo do Estado o direito de usar a escola desativada para ampliar as atividades do projeto. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer. Mas tomara que dê certo, para que novos sonhos sejam realizados por meio da arte. Um Happy Day! Um Happy Day!